Good morning! Hello! Olha aí, nós novamente aqui para nós termos a nossa próxima aula de inglês. Mas antes de começar com a matéria propriamente dita, eu quero dizer do fundo do meu coração que nós estamos precisando cada vez mais da ajuda de vocês. E não se preocupem, este momento, ele está pequenininho para acabar. Logo, logo, vocês vão voltar para junto de nós, para nós fazermos, realizarmos todas as nossas atividades em sala. Lá naquela rodinha com os colegas, lá no parquinho, junto àquela natureza linda, lá perto do jardim, fazendo colagem, fazendo leituras. Então, assim, o que é que eu espero de vocês agora? Compreensão. Assim como vocês têm tido até agora. Porque eu sei que não está sendo fácil para você, criança, ficar dentro de casa todo dia, toda hora, e não sair de maneira nenhuma. Mas olha, o que você tem que saber, eu vou te dizer agora. Porque eu sei que o adulto, quando você pergunta, ele vai te dizer assim, Minha, você não pode estar no meio desta conversa. Mas olha o que é que ele está fazendo por você. Ele está te protegendo. Isso mesmo. Ele está te protegendo de coisas que vocês ainda não sabem se defender. Porque essa é a função dos adultos. Por exemplo, eu defendo os meus filhos, a mamãe ou o seu papai, o vovô ou a sua vovó, o seu titio ou a sua titia, também vai te defender de tudo. Então, neste momento, eu peço mais compreensão, porque ele está acabando, certo? E logo, logo vai dar tudo certo. E olha que isso não é uma coisa que eu estou falando da boca para fora, não. Vai realmente dar tudo certo. Então, vamos esperar um pouco mais. O que é que você pode fazer para passar esse tempo, ficar diferente? Vamos imaginar? Se você quiser, por exemplo, você não dá para trazer o seu coleguinha, certo? Para casa, porque a gente não pode estar nesse momento, né? Tendo aquele convívio social que é tão bom. Mas você pode ajeitar seus brinquedinhos, ir lá no seu quartinho, imaginar que nós estamos lá com você. E eu sei que você consegue, vai ajeitando tudo aquilo ali, vai arrumando, vai brincando e vai pensando assim, Hoje é mais um dia perto de acabar tudo isso, tá bom? Então, assim, não dê trabalho a mamãe, o papai, para fazer suas atividades, ok? Porque eles ficam muito tristes, e nós também, professores. Porque, olha, vamos lá, vamos começar a pensar que eu sei que você aí é uma pessoa muito inteligente. Vamos começar a pensar. As professoras estão dando a aula. A mamãe e o papai têm muita coisa para fazer. A mamãe e o papai, quando eu digo, é qualquer adulto que esteja lhe ajudando com essa tarefa. Eles não têm só isso para fazer. E se você der trabalho, não vai ser pior? Pois é. E aí, quando você não aprende, vai ficar para nós essa responsabilidade de você não aprender. E nós vamos ficar tristes com isso, gente. Porque a função de professor é uma função muito interessante. Olha, nós pensamos em vocês em todas as nossas frases. Todas as nossas frases. A gente está conversando aqui, de repente, a gente lembra do aluno. O que é que eu faço para aquele aluno aprender mais? O que é que eu faço para poder dar aula de matemática? O que é que eu faço? Quer dizer, nós estamos sempre, sempre, sempre buscando algo novo para vocês. Mas nós temos que, o quê? Não adianta eu buscar algo novo se você não quer algo novo. Então, vamos ajudar cada vez mais. Esse tempo vai acabar assim, certo, gente? Está bem próximo, bem próximo mesmo de acabarmos com tudo isso. E nós voltarmos à nossa normalidade. Sendo que agora nós vamos ter muito mais cuidado, não é? Com a nossa higiene. Muitas vezes, é a harmonia que nós temos, não é? De estarmos pegando. Estão vendo? Estou fazendo de propósito. Perceberam? Pega aqui, pega aqui. Aí depois passa a mão no olho, passa a mão no nariz, passa a mão na boca, passa a mão na orelha. Não pode. Tudo que nós formos fazer agora, nós vamos ficar atento. Com o olhão bem grande. Imaginar, eu tenho que lavar as minhas mãos bem lavadas para mim. E outra coisa, para mim não pegar no meu olho, pegar aqui, pegar em qualquer lugar e fazer com que alguma doença entre em mim. Pois é, mas não vamos mais falar de doenças, tá bom? Só queria que você entendesse que o papai e a mamãe está aí, o adulto que seja, que esteja com você, está aí te ajudando, certo? Então, dê um voto aí de confiança nele. Vocês um dia vão entender o que eles estão fazendo por vocês. Vamos lá. Para nós não entrarmos na matéria propriamente dita, vamos dar uma relembrada no que já passou? Vamos lá. Pegue o livro de vocês, de inglês. Esse aqui, olha que menina linda. Eu estou achando que ela está olhando para o livro. Ela está muito atenta. Pois é. Pegaram? Isso. Agora, abram aí na página 11. Muito bem. Se eu vendei uma família, nessa gravura, essa família está muito feliz. Olha aqui. Vamos mostrar a gravura. Isso. Olha que felicidade nessa família. E eles estão juntinhos, assim como vocês devem estar. Juntinho à família de vocês. E o que é a minha família? A tua família é quem está próximo a você e que cuida de você. Essa é a sua família. Está certo? Ela não precisa ser igual a minha. Cada família é diferente. Nós estudamos isso em história, não foi? Foi. Isso mesmo. Estão lembrados? Todas as famílias têm componentes diferentes. Pessoas diferentes entre elas, certo? Muitas vezes você não tem um irmão, mas tem várias tias, vários tios. Muitas vezes vocês têm vários irmãos, mas tem poucos tias, poucas tias. Então, tudo é diferente, tá bom? Cada família é diferente uma da outra. Mas vamos lá continuar. Vocês ainda estão lembrados? Então, vamos falar. Primeiro, aqui em cima, no título. Vamos lá. Mai. Mai. Fala comigo. Mai. Femile. Mai. Femile. Muito bem. Agora, vamos começar com a mamãe. Mader. Isso. Mader. Mader. Dá uma enrolada aí. Dá uma enrolada na língua para sair assim. Mader. Isto. Muito bem. Agora, aqui eu tenho a menininha, ó. A menininha, a irmãzinha. Estão vendo? Nós chamamos de sister. Isto. Sister. Olha aí. Olha aí. Agora. Olha o papai aqui. Vamos por ele. Father. Father. Ok. Agora faltou os irmãos. Os irmãos são a mesma pronúncia, né? É, ó. Brothers. Né? Aqui é brothers. Olha aqui. Então, vamos lá. Mother, sister, father, brothers. Ó. Os brothers aqui, ó. Tem uns dois brothers aqui nesta família. Olha aí. Mas eu gostaria, eu gostaria que vocês também relembrassem um outro título que nós estudamos aqui. Uma outra atividade, matéria, na unidade 2. Vão passando aí. Que diz assim. Olha aqui. Página 20. Vamos lá. Vou esperar um pouquinho. Página 20. Isto. Página 20. Mai. Fez. Mai. Fez. Aqui é um pouco desta gravura. E eu vou fazer aqui em mim, tá bom? Os componentes estão aqui pertinho. Então, eu vou fazer aqui, tá bom? Vamos lá. Hai. Hai. Que é o quê? O cabelo. Muito bem. Hai. Cabelo, não é? Eie. 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 Muito bem. Agora. Nose. Nose. Isso. Que é o nariz. Eie. Que é o quê? O olho. Isto. Agora. Iie. Aqui, ó. A parte da nossa orelha. Qualquer o ombro, gente. Iie. Muito bem. Love. Que é o quê? A boca. Isso mesmo. Ixi. Vocês estão muito afiados. Vamos passando aqui um pouco mais. Devagarinho. Devagarzinho. E vamos para a página vinte e nove. Ai, acho linda. Olha que lindo aqui, ó. Quem conhece o que é isso aqui? O arco-íris. O arco-íris é uma imagem muito linda. De cores ali, não é? Que nós vemos no céu. Então, esta imagem, ele é uma aliança com Deus. Vocês sabiam? Pois é. Eu posso um dia contar essa história para vocês. O arco-íris é uma aliança de Deus com Noé. Mas vamos passar aqui para a nossa atividade. Olha aqui. Eu tenho várias cores. Eu vou falar algumas delas, tá bom? Para não ficar muito cansativo para vocês. Eu tenho aqui yellow. Deixa eu ver se eu estou pegando no canto certo. Que é o amar. Yellow. Vamos aqui para o azul. Olha o azul desesperando aqui, ó. Blue. Olha o vermelho aqui, ó. Red. Acho que o verde está bem por aqui. Caminho mais está mais lá. Isso. Green. Muito bem. Olha aqui. Aqui são algumas. É só para vocês irem relembrando. Em qualquer momento, qualquer oportunidade, vocês podem pegar o livro de vocês. Irem relembrando, viu, gente? Tudo que nós estamos estudando é muito importante. Agora, vamos na nossa atividade? Isso. Olha aqui ela chegando. E é aqui, ó. Página 33. Página 33. My Toys. Olha aí, My Toys. Meus, o quê? Brinquedos. A parte que vocês mais gostam. Eu sei disso. Sempre vocês falam isso. Levam. Lembra do dia que nós pedimos para vocês levarem o brinquedo preferido? Que cada um levou o seu brinquedo preferido? Que brincou lá com o colega? Pois é. Eu vi a felicidade nos olhos de vocês. E essa felicidade, ela pode também. Vocês fiquem aí pensando. Vamos pensar em coisa boa? Ah, a tia prometeu que em outra oportunidade, ela vai pedir para nós levarmos novamente os nossos brinquedos preferidos. E vai ser um momento muito bom com os nossos coleguinhas. Lembra que foi no momento da leitura e nós levamos aqueles brinquedos? Pois é. O que tem a ver leitura com brinquedos? Ah, tem sim. Nós lemos aqueles livros. Depois, vocês fizeram... Montaram todos aqueles brinquedos. Depois, vocês fizeram o quê? Produziram as frases. Cada um observava o seu brinquedo e produziu uma frase com ela. Olha como foi interessante. Quando você visualizou todo aquele montante de brinquedos, você ficou tão alegre, tão feliz, que começou a imaginar várias frases e tentou escrever. Pronto. Em outra oportunidade, nós vamos fazer isso sim. Me cobrem, viu? Agora, eu queria que vocês observassem, vamos relembrar, como é a pronúncia, tá certo? A pronúncia desses brinquedos. Só que aí eu quero que vocês passem a página para essa aqui que vocês fizeram, ó, A34. Esse lado aqui, por quê? Porque aqui eu tenho mais brinquedos do que na página anterior. Isso. Passem aí no livro de vocês para a página 34, porque eu tenho mais brinquedos aqui daquele, deste lado. Vamos lá? Vamos seguir a filhinha assim? Isso. Primeira filhinha aqui, ó. Vamos falar em inglês? Vamos lá. Eu tenho aqui primeiro, olha aqui a boneca. Como é que está a pintura de vocês, hein? E ainda quero ver de alguns. Lembrem, eu sempre estou lembrando, viu? Então, teve algumas criancinhas que não me deram, não me mostraram ainda a foto da sua atividade pronta. Eu recebi de só alguns. Aliás, recebi apenas de alguns. Mas a tia ainda está esperando, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Eu tenho aqui nesta filhinha a boneca. Eu tenho aqui nesta filhinha a bicicleta. Nesta filhinha, o robô. Nesta filhinha, a pipa. Nesta filhinha aqui, eu tenho a bola. Aqui do lado, deixa eu mostrar mais perto pra vocês. O ioiô, o carro, aliás, desculpa. A bola, o dominó, eu olhando para um e falando com o outro, hein, gente? O carro e o ioiô. Isso. Nós temos duas filhinhas. Vamos pronunciá-la assim, tá bom? Vamos começar. Eu tenho aqui. Door. Vamos lá. Door. Door. Isso. Bike. Bike. Robot. Robot. Kite. Isso. Ó. Door. Bike. Robot. Kite. Muito bem. Agora, do outro lado da filhinha. Eu tenho. Ball. Domino. Car. A ioiô. Vamos novamente. Door. Bike. Robot. Kite. Ball. Domino. Car. E oiô. Observaram aí a pronúncia? Pois é. Nós trabalhamos apenas com essa pronúncia aqui. Olha agora como vai ficar interessante. Neste lado aqui, na página 35, observem aqui, 35, vocês vão ver vários brinquedos aqui, certo? E o que é que vocês vão fazer? É que nós já estamos começando a nossa atividade, tá bom? Tá ok? Tá ok? Então, você vai observar esses brinquedos que pede assim. E você vai pintar o seu brinquedo favorito. Ai, tia, agora pegou. Desses brinquedos aqui, eu tenho vários brinquedos que são favoritos. Eu posso pintar mais do que um? Deixa eu ver. Eu vou deixar, tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui. Vocês vão... Eu vou fazer a leitura, então, desse enunciado novo que eu fiz pra vocês. Vocês vão... Vocês irão aqui olhar, observar e escolher os seus brinquedos favoritos, certo? Vai circular esses brinquedos favoritos e depois você vai dar um lindo colorido nesses brinquedos, certo? Tia, tia, queria tanto pintar todos, porque eu gosto muito de pintar. Não tem problema. Presta atenção. Olha, observe o que a tia vai dizer. Você vai observar todos os brinquedos, escolher qual brinquedo que você gosta mais, ou se for mais do que um, você vai circular esse brinquedo que você gosta mais, tá certo? Quando você circular esse brinquedo que você gosta mais, aí você pode pintar todos. Mas o que a tia vai considerar que você gosta mais, é simplesmente aqueles que você vai... Que vocês vão circular, que vocês irão circular. Eu não vou observar a pintura. A pintura vai ficar com um brinde pra vocês pintarem tudo, porque eu sei que vocês, crianças, gostam muito de pintar. Pois é, eu também gosto muito de pintar, tá bom? Mas aí, quando nós estivermos juntos também, não se preocupe, nós vamos fazer alguma dessas pinturias também. Sim, você já fez aqui essa parte, faça aí com bem calma. É bem caprichado, aquela pintura que fica assim, fechando os buraquinhos, como nós falávamos, não é? Nada de riscado, não. Pintado ali. Não tenho pressa. A atividade de vocês pode ser desenvolvida no tempo de vocês. Você pode parar, ó, aqui. Pronto. Você para meu vídeo aqui. E depois, você pode continuar pra fazer a sua atividade. Ou você pode ouvir até o final a minha proposta. E depois fazer com a ajuda do adulto que está aí. Olha, gente. Ele está aí atento. Olha aí. Ele está tendo que ter a minha aula também pra poder ajudar você. Tá vendo aí como é importante o adulto que está perto de você? Pois é. Agradece a ele. Agradece e diz obrigado por você estar aqui me ajudando. Ah, eu falo muito em adulto. Mas agora eu estou lembrando de uma coisa. Tem alunos que tem o irmão mais velho e ele está ajudando neste momento. Pois é. Olha pro teu irmãozinho, pra tua irmãozinha e diz obrigada por você estar me ajudando. Isso é muito bom. Tá certo? Deixa a pessoa bem alegre, bem feliz. E é assim que nós temos que fazer com todos. Vamos lá. Mas aí agora eu queria que vocês passassem para a outra página. Que é a 36. E essa é a final. Virem aí a página. Muito bem. Página 36. Seis. Isso. Colocaram? Aqui você vai precisar realmente ouvir. Tá certo? Fique bem atento. Porque você vai ouvir. O adulto que está aí... Pois é. O adulto que está aí próximo a você, ele vai te dizer o nome de... três brinquedos aqui. Tá bom? Três brinquedos. Ou vocês querem que eu diga? Então, eu acho que eu vou falar. Tá bom? O que aqui diz? Ouça a leitura. Então, eu posso pronunciar pra vocês. Vocês não vão esquecer? Quando terminar o vídeo, vão lembrar quando forem fazer a atividade? Acho que sim, não é? Pois então, vamos lá. A tia vai dizer. Eu não vou mostrar... Eu não vou mostrar... Assim, a figura. Tá certo? Que eu vou dizer. Vou dizer três. E vocês vão procurar aqui. Diferente dessas que já estão circulando no meu livro. Vou dizer três. Eu vou dizer três. E você vai circular no seu livro. Mas eu vou dizer em inglês. Vamos lá. Vou até tirar a imagem aqui. Eu quero que agora, nesse momento, vocês peguem o livro para fazer juntinho comigo. A tia vai dizer. Bike. Vou pronunciar novamente. Bike. Agora. Robot. Yo-yo. Bike. Circulou? Robot. Yo-yo. Estou muito bem. Estou gostando de ver, tá bom? Só que agora... Olha como é interessante essa atividade aqui, ó. Olha o nosso caça-palavras que vocês amam de paixão. Pois é. Aqui nós também temos um caça-palavras. O que é que vocês vão procurar aqui? O que é que vocês vão procurar aqui? A pronúncia, vocês já aprenderam. Agora, a escrita dessas palavrinhas que a tia falou. Bike. Yo-yo. Do, 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 do. Tudo está aqui, ó. A escrita delas. Ih, tia. Agora pegou. Pegou não. Olha aqui. Você vai voltar. E uma a uma, você vai procurar. Você vai, por exemplo, você vai escolher. Se você escolher a primeira palavra, doll, que é a boneca. Você vai escolher. Doll. Vou procurar primeiro boneca. Você volta aqui para a página 34. Lembra que a tia manda pesquisar? Pede para pesquisar? Pois é. Hoje nós vamos pesquisar de novo. Enquanto que vocês não, ó. Colocaram na mente a escrita dessas palavras. Mas logo, logo vocês vão conseguir. Você vai procurar primeiro doll, que é a boneca. Então, vamos lá. Olha aqui. Tem um D, um O. Deixa eu tirar meu dedo do meio. Bem pertinho. Um D, um O. Estão vendo aqui? Dá para ver. Ih, eu acho que não vai dar para ver, não. Mas vocês, observem aí da gravura de vocês que aqui tem um D, um O, um L e um L. Pronto. Essas letrinhas, eu volto, ó, que estão na página 34. E vou procurar aqui, ó, no meu caça-palavras. Isso mesmo, no meu caça-palavras. Então, eu procurei e achei aqui. Eu já achei, hein? Mas não me contar, não. Eu vou esperar que vocês me mandem essa atividade, tá certo? Para mim fazer essa correção, tá bom? Então, aqui eu tenho vários brinquedinhos que estão aqui pelo meio. Olha o pedido que eu vou fazer. Cada vez que você achar um brinquedo, você vai circular, né? Aqui, vai marcar lá no caça-palavras. Só que você vai fazer isso com cores diferentes. Isso. Você vai pegar o amarelo, por exemplo. Só por exemplo. Não, o azul, por exemplo. E vai circular a boneca. Então, você vai lá com o azul. Então, você achou a bola. Você vai pegar outra cor, o vermelho, né? O red. E vai circular lá a bola. Aqui, ó. Bola, né? Então, cada cor que você for achando, você vai circulando de modo diferente, tá bom? Agora, eu tenho aqui alguns brinquedinhos. Bom, só para vocês visualizarem, ó. Estão vendo aqui esses brinquedinhos aqui, ó? Eles estão aqui, ó. Pois é. Eles aqui, você vai lembrando. Por exemplo, você pode ir marcando, para você não confundir. Se você primeiro procurou a boneca, você achou a boneca, você já pode marcar um x nela aqui. Para dizer, não, já achei essa. Aí, agora você vai para a bola. Ah, já marchou a bola? Então, agora você marca um x na bola para você não confundir, tá bom? Você vai marcando, observando com bem calma. Pode começar daqui também, assim, ó. Observando e fazendo com bem calma. Não se preocupe com o tempo de vocês, porque vocês estão aí em casa. Então, vocês têm que fazer tudo bem direitinho, para poder ficar bem bonitinho. E outra coisa. Eu lembrei. Nós já tínhamos pedido em outra aula, que todas as atividades de vocês, que elas fossem em livros, ou atividades no caderno, você procurasse um espaço aqui, tá bom? E esse espaço para vocês colocarem o nome de vocês. Então, continuem aí fazendo atividade e até uma próxima aula. Gostei muito de estar novamente com vocês. Espero que vocês daí estejam gostando também, tá bom, gente? Porque o que nós fazemos aqui é tudo com muito carinho para vocês. Não dê trabalho à mamãe, não dê trabalho ao papai. Observe as atividades, pratique em leitura, pratique a escrita do nome de vocês. Porque cada vez que você pratica, mais você aprende. E até uma próxima aula. Tchau!